Meeeeee, com flecha, meu Deus, olha o tamanho disso Então, já que começamos os trabalhos, rapaziada Vídeo novo se iniciando Com o robalinha embarcado aí Estou aqui hoje, ó Na pedrinha da robalada Deixa eu falar baixo Que aqui o ponto de pesca é meio pequeno Não quero Não quero espantar os bichinhos aí Vídeo novo começando Quero mandar um abraço aí pro meu amiguinho Gustavo Henrique Gustavo Henrique, que o pai dele ganhou uma rifa aí do nosso canal Por sinal, rapaziada Tem grupo do WhatsApp lá que de vez em quando rola uma maçãzinha lá Pra interagir com a galera E quem quiser participar O link tá aí na descrição Então abraço aí, Gustavo Henrique Respeite teu pai, hein E cuide da carretilha que ele ganhou aí Vamos pegar os peixes aí, rapaziada Pegou aqui fora o bichinho Já escapou ali Achei que tava filmando e não tava, rapaziada Aí, ó Primeiro embarcado do dia Vai pra vida, triquezinho Vai A água tá boa, hein Ó, rapaziada Disquei um camarãozinho da Heckman A água tá bem limpa Coloquei um jig headzinho de 7 gramas Acho que esse aqui vai destacar bem Achei um jig head ali Cromado A cabeça dele O anzol eu não gostei Sei lá de onde que eu tenho esse aqui O anzol eu não gostei Mas A cabeça do jig head é cromada Acho que vai chamar bastante atenção do peixe Não ficou aquela escada Mas Eu acho que vai dar boa Joguei na boca do peixe, rapaziada Joguei na boca do peixe Na caída ele bateu já Não é peixinho muito pequeno, não Na boca do robalo, rapaziada E não é muito pequeno, não, rapaziada Conhece os caras ver ali que eu tô pegando peixe Daqui a pouco eles vêm e cercam de rede aqui Ó O robalo bonito O robalo bonito, rapaziada Vem a garota Vem a garota Olha aí, rapaziada Já deu resultado Camarãozinho que eu falei pra vocês, hein Ai Sou campeão em fazer eles cortar A minha mão Olha aí O robalinho lindo, rapaziada Camarãozinho da Heckman No canivete Vem lá os caras Escondeu você deles, rapaz Aí, saiu O robalinho lindo Vai pra vida, rapaz Vai pra vida, rapaz Hum, você que tá mordendo meu dedo, cara Você tá solto, ó Aí, vai embora Foi embora, rapaziada O robalo lindo Vamos pegar mais aí, rapaziada Mais um, rapaziada Estão bem em cima da pedra Acho Por causa dessa arredarada O peixe fica bem arisco Fica lá em cima da pedra Vem, rapazinho Legal de pescar no camarão E arremessar É Vim brigando, rapaziada Isso que eu gosto Arremessar Vim trabalhando Peixe bate Vim recolhendo Briga Ó, começou a pesar aqui Ó Porra Tamanho do robalo Tá meio preguiçosão, rapaz Mas isso é grande, hein O robalinho bom já O robalinho de medida aí, ó Aí, ó Ó o tamanhão Ó Coisa linda, rapaziada Mas o camarão foi embora O que que você fez com o meu camarão, rapaz O que que você fez com o meu camarão, rapaz Pô, tô meio ruim de camarão da Rekman E você ainda me rouba, meu camarão Aí Lindão Vai Desceu, rapaziada Pô, vou ter que escalar outro camarão aqui agora Ó Ó, o problema de arremessar em cima da pedra é isso aqui, ó Hoje o mar tá Tá mais de boa Não dá pra chegar um pouco mais perto Para quem rosca Mas mesmo assim Pode ser que venha uma onda maior na série aí Mas esse camarão aqui já era Aí, estourou Estraguei o ponto vindo aqui E ainda perdi o camarão Vamos refazer aí E continuar Ainda bem que eu trouxe esse pernito aqui, rapazinho Ó, minha pele aqui descascando, ó Tá vendo? Isso aqui de pescar no sol, ó Vou colocar o pernito hoje Para não queimar Ó, isso aqui eu tenho medo Os caras de rede vindo ali Às vezes eles vêm e cercam a gente Dentro da rede aqui O problema é isso aí, rapaziada Ó, o vento já entrou A água já começa a sujar em volta da pedrinha ali Aí um dia que era para ser extremamente top de peixe Já começa a ficar complicado Mas, tá aí o roubado Vou aproveitar enquanto não suja tudo aí Acho que eu já vou começar a guardar um ou outro aí, rapaziada Para levar para o frito lá em casa Vem, rapazito Ó, bonzinho, hein Bonzinho Não pula, não pula, não pula, não pula É bom, hein, rapaziada Peixe bom Peixe bom, rapaziada Ó lá Tá na mão Tá na mão, roubalão Aí, coisa linda Usando um giga redzinho agora de oito graminhas aqui Mais um, rapaziada Mais um Isso é grande Tomando linha Isso é grandinho, rapaziada Isso é grandinho, rapaziada Ó a pontinha da vara, ó Ó a coisinha linda, ó E aí, assa em TSTP Isso aqui acho que é 12 libras, rapaziada Uh, que tomada, hein Que tomada, hein Ó Abrir mais aqui Isso aqui é bom demais, rapaziada Isso aqui é bom demais Isso é grande, rapaziada Ó o balo grande, hein Ó Eia É grande Deixa eu pegar esse passaguá aqui Ixi, o passaguá tá preso, ó O passaguá tá preso, mas aqui, ó Trago ele aqui, qualquer coisa É grande, rapaziada É grande, rapaziada Não achei que era tão grande assim Não adianta forçar o bichão também Quero ver tua cara, rapaz Olha Nossa É por isso que eu vim, rapaziada Deixa eu ver se tá gravando O flecha É flecha, rapaziada Não Não é flecha Eu acho que é o maior peva da minha vida Meu Deus Não é flecha É um pevosauro Escapou aqui Escapou aqui Eu peguei, rapaziada Escapou aqui Escapou aqui Eu peguei, rapaziada Olha o tamanho disso Escapou Rapaziada Ele escapou aqui Eu peguei Meu Deus O tamanho Não, rapaziada É o maior Da minha vida Sem dúvida Meu Deus Rapaziada Olha isso aqui Meu Deus Meu Deus do céu Cadê o alicate Deixa eu começar o troteio aqui Pra gopro não corromper Olha o tamanho disso daqui Rapaziada Meu Deus Rapaziada Eu nunca vi Um peva desse tamanho Olha O tamanho Dessa nave Eu achei que era flecha Rapaziada Achei que era flecha Olha a reguazinha do cast Aqui, ó Meu Deus Ainda bem que eu trouxe A régua do costeiro Hoje eu tava pressentindo, rapaziada Tava pressentindo Vou ter deixado na água aqui Pra você ir oxigenando Que óbvio que eu não vou te marcar É óbvio que eu não vou fazer isso Rapaziada Olha aí O tamanho Olha o tamanho Óbvio que eu não vou fazer isso Óbvio que eu não vou fazer isso Óbvio que eu não vou fazer isso Meu Deus, rapaziada Olha onde é que chega a ponta do rabo dele lá Chega nos 65 centímetros a ponta do rabo No meio aqui dá 60 59, 60 Meu Deus Olha o tamanho desse peixe, rapaziada Olha o tamanho desse peixe Olha o tamanho desse robalo Meu Deus, rapaziada Olha o tamanho Lindão Meu Deus do céu Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Esse aqui eu dedico pra minha esposa Que tá de aniversário hoje Valeu a pena ter vindo, hein, amor Peguei a maior peva da minha vida hoje Olha o tamanho disso aqui Olha isso aqui Que coisa mais linda Meu Deus Olha aí, rapaziada Tô voltando, oxigenando bem ele Fazer de tudo pra esse peixe aqui E sobreviver, rapaziada Maior peva que eu já peguei na minha vida Tanto é que achei que era um flecha, né O tamanho do... Opa Bateu a cabeça ali, rapaziada Sinal que ele tá querendo ir Sinal que ele quer ir pra vida Vamos, rapaz Tá vivão Tá vivão Você quer ir, né? Você quer ir, né, lindona? Lindão Vai, vai Vou dar um empurrãozinho pra você Última vez, rapaziada Última vez Meu Deus do céu Vai 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 Foi, galera Foi Nem pensou em boiar Obrigado, meu Deus Obrigado Obrigado Foi, lindão Muita calma Oxigenei bem o peixe Ele voltou saudável pra vida Já fiz a pescaria, rapaziada O que vi agora é lucro Falar do equipamento que eu tirei Esse monstro, ó Mulinetinho Trulli 500 Olha o tamanho desse mulinetinho, rapaziada Dá um dedo da minha mão, ó Um dedo da mão Meu Bicho O bicho aguenta a pancada mesmo, né? E é baratíssimo o linete aqui, ó Vara também Ótimo custo-benefício Ó Sainte STP 6.3 pés 5 a 12 libras Uma linhazinha Essa aqui acho que é 0,14 Se eu não me engano Líder 0,47 da Vexter Foi isso que tirou esse monstro E todo esse equipamento, rapaziada A gente encontra lá na toca do pescador Chegou lá Agora essa varinha, esse mulinete E tem desconto pra galera do canal Só chegar lá e pedir Chegou a entortar todo o camarão aqui Ó, rapaziada O vento apertou de vez Não tem como Quer dizer, até tem como trabalhar um camarão Mas a sensibilidade fica bem menor Então vou fazer uma pescaria aqui na vertical agora Mesmo o microjig Eu prefiro arremessar e vir trabalhando Eu gosto de pescar mais assim Mas não tem outro jeito Vou ver se consigo trabalhar um pouco na vertical aqui Pescar na vertical Acho que é sargo, rapaziada Bruto, rapaziada Quase certeza que é sargo Meu Deus, essa GoPro hoje tá Essa GoPro tá me judiando hoje, rapaziada Ó, roubalão Achei que era sargo até Peguei em cima da pedra O bicho brigou bastante O balo bonito A GoPro tá me judiando, rapaziada Ó, que roubalo lindo Olha lá Foi embora Eu ia guardar esse aí Pra fechar o frito com o outro lá Não teve jeito Hein, rapaziada Eu perdi todas as fisgadas da GoPro Pelo jeito Entrou, rapaziada E essa eu filmei a fisgada Finalmente E é outro grande, hein É outro grande Vou te falar que é outro grande, rapaziada Não é aquele monstraço Como eu já peguei hoje O recorde da vida Mas é um bonito Deixa eu trazer pra cá Trazer pro Passaguá E tá na mão, rapaziada Essa corzinha de camarão Essa corzinha de camarão aqui Tá matando a pau hoje Ah, soltou Aí, rapaziada Esse camarãozinho aqui hoje Tá matando a pau Mais um roubalinho Isso aqui vai de presente De aniversário pra minha esposa Fui recolher O bicho grudou É o horário deles, rapaziada Quando eles começam Desse jeito Quando eles começam Pegar na recolhida Assim É porque o bicho tá tentado Mesmo com Mesmo com O vento aí Eu vou dar mais uma insistida Esse é biquinininho Vai O vento aí Tamanho do babyzinho Real jigs, rapaziada Olha o tamanho do chaveiro Vai, rapaz Pescaria Com pouco vento, hein Só um pouquinho Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada O caiaquinho Tá tomando água já O castzinho Não é pra isso, rapaziada A borda dele é muito baixa E eu sou pesado ainda Não é pra enfrentar Esse tipo de situação Esse caiaquinho aqui É, rapaziada Vambora A água sujou O vento tá entrando Novamente Deu por hoje Rapaziada Apesar de eu estar Meio atrapalhado Aí O vídeo foi top, hein Deu bastante ação Um robalo monstro Provavelmente O meu recorde Até agora 65 centímetros Lá na ponta do rabo Rapaziada Que roubalo, hein Mas é isso aí Vale o like, né Vale a inscrição Então verifica aí Se já deu like Verifica se já é inscrito Tamo junto, rapaziada Fique agora Com a saída Que sempre é um momento Tenso, hein Vamos guardar tudo E vambora Quase, hein Com a saída Agora passou a ser Tá muito perigoso, rapaziada Fora minhas costas Vou queimar um pouco mais Não, aqui é uma corrente de retorno Bem mal Ah não Vai Se eu não pulo naquele momento Vai ter ouvido É tenso Se o cara não tiver calma Dá ruim E às vezes Mesmo tendo calma Vai dar ruim Muito sal Só agradecer a Deus Se inscreve no canal, rapaziada Deixa o like Tamo junto Até a próxima Falou E aí Feliz E aí E aí E aí E aí